Oi gente, cafezinho da manhã de hoje. Hoje eu vou fazer uma reeducação alimentar, tá? Não vai ser um low carb, mas eu vou tentar diminuir o máximo de carboidrato ao longo do dia, tá? Então fiz aqui ó, uma aveioca, né? Na verdade que é uma, como se fosse uma crepioca, só que eu usei farinha de aveia. Então uma aveioca, com recheio de creme de ricota e atum. Ó, fica bem crocantezinha também, viu gente? Ó. Aí eu coloco só, deixa eu tentar mostrar, eu coloco só numa parte aqui e dobro, então fica mais ou menos assim. Tem uma colher de sopa bem cheia de patezinho de atum. Aqui tem uma porção de uvas, que equivale a 10 uvinhas, dessa daqui. No meu plano alimentar é essa quantidade, né, de uma porção. E aqui um pouquinho de café, por enquanto eu não coloquei açúcar. Ó, não coloquei adoçante, eu vou tentar tomar sem adoçante, mas tá aqui do lado já, se por acaso eu não conseguir, eu já coloco as gotinhas de adoçante. Oi, meu amor. Hora do almoço, peguei aqui ó, uma saladona, que na verdade o resto da salada que sobrou de ontem, o bom de não temperar a salada é que ela não perde. Então ontem eu fiz muito, aí hoje eu vou só temperar ela aqui já no prato, tá? Então vou colocar um pouquinho de sal e bastante limão, que eu gosto assim. Feito de frango, que eu grelhei no azeite, aí depois eu passei uma cebolinha, sabe, naquele grudadinho que fica na panela. E aqui um pouquinho de couve refogada também, que eu refoguei ali na mesma panela que eu fiz o frango. Lanchinho da tarde de hoje, ó, peguei uma banana prata com uma colherzinha de sopa de granola. Só lembrando que essa minha granola, ela é sem açúcar, então tá mais liberado, tá vendo? Só sementes mesmo, acho que a única coisa mais docinha que tem aqui são essas uva passas. O resto é semente mesmo, aveia, tem algumas castanhas aqui também. Bom dia, gente! Sábado por aqui. Ontem eu acabei não jantando, eu fiquei me sentindo muito mal depois de tarde, sabe? Fiquei com enjoo, com ânsia de vômito, então eu acabei não conseguindo comer nada à noite. E agora já são 10 horas da manhã, só agora que eu vou tomar meu café, porque só agora que me deu vontade de comer. Então eu fiz aqui, ó, um cuscuz, né, que foi o que me deu vontade de comer, gente. Além do mais, eu tenho esse cuscuz aqui, eu tenho que fazer, porque senão acaba perdendo, né? Então eu peguei aqui, ó, 100 gramas de cuscuz, tem dois ovos, que eu fiz com um pouquinho de manteiga, e uma colherzinha de chá, uma colherzinha de chá não, de sobremesa, de chia, porque a chia ajuda a baixar o índice glicêmico do cuscuz, né, e deixa ele um pouco mais nutritivo também. Então vai ser o meu cafezinho da manhã, aqui eu tenho um café sem açúcar, e ontem eu consegui tomar o café assim, então vou continuar tentando. Se por acaso eu ver que não vai descer, eu coloco adoçante, mas ontem eu consegui. Então vamos tentar de novo, né? Vai tentando um dia de cada vez. Completando essa semana, deixa eu passar aqui pra vocês o feedback, o que eu achei, se tá valendo a pena ou não, né? Então assim, pra mim a maior dificuldade é justamente os alimentos low carb, né, encontrar ali opções pra variar a alimentação, principalmente de frutas e de legumes, né? Legumes é porque eu realmente sou ruim pra comer, então é difícil pra mim. Esses dias agora eu já tô conseguindo voltar a comer salada, que eu fiquei uns dias sem conseguir comer, eu já tô conseguindo voltar a comer salada, então isso me ajuda também, porque tem mais uma variedade aqui na alimentação. Eu acho que pelo fato de eu saber que se eu quiser comer alguma coisa ali que não é low carb, eu posso comer, porque tá dentro da reeducação alimentar, pelo menos uma refeição ali não tão low carb assim no dia, né, eu vou poder fazer. Então eu acho que isso me dá tranquilidade pra seguir mais certinho, que eu tô conseguindo fazer muito mais low carb, uma alimentação muito mais baixa em carboidrato do que eu imaginei. Achei que eu ia ter mais dificuldade, que eu ia fazer mais opção de reeducação alimentar, né, e tirando aos poucos assim o carboidrato, mas eu tô conseguindo. Não tô sentindo tanta falta assim do arroz, do feijão, do macarrão, também não tá me fazendo falta. O pão às vezes me faz falta pela praticidade, sabe, de ter alguma coisa pronta ali pra mim poder já comer na hora da pressa, principalmente lanche à tarde, que é mais rápido, eu vou lá e pego um pão, passo alguma coisa. Então essa praticidade tá me fazendo falta, tanto que eu, né, fiz o bolinho de coco, ao invés de fazer uma porção pequena, eu já fiz uma porção maior, que me ajudou também, porque aí eu já tenho pelo menos umas três, quatro refeições ali já garantidas, facilita a vida. Agora eu tô querendo comprar umas forminhas, sabe, uma forminha pra fazer na airfryer, tanto daquelas pequenininhas pra fazer as porções individuais, e eu tô vendo umas outras forminhas até pra fazer um bolinho maior. Só tem uma forma, gente, que é aquela forma de pão, sabe, aquela quadradinha, só tem uma daquela. Mas não tem assim pra fazer um bolo, pra ficar com aquela cara mesmo de bolo, que a gente come com molho também, então a gente precisa ir se enganando aqui e olhar e parecer um bolo, né. Então não ficar parecendo tudo a mesma coisa, assim, é bom ter formatos diferentes, assim, pra gente poder variar um pouco, né, o formato do alimento, pra dar mais vontade de comer também, mudar um pouco. Não tô querendo fazer muito aquelas caldas, fazer, sabe, essas coisas mirabolantes, não, porque o máximo de caloria que a gente conseguir economizar, pra mim, é melhor. Mas variar um pouquinho ali, poder fazer um pão diferente, às vezes, ou aqueles pequenininhos. Gente, eu queria, na verdade, eu queria uma forminha que fosse quadradinha, assim, pra fazer tipo um pãozinho, que igual faz no microondas, só que igual eu falei, de vidro eu já não quero mais, porque a minha de vidro quebrou, então agora eu tô com medo de comprar e pôr na airfryer. Mesmo que pode, eu acho que eu vou evitar, mas eu vou ver se eu acho uma ou de silicone, ou de alumínio mesmo, pra fazer ela quadradinha, que aí fica no formato de um tipo de um pãozinho de forma. Vou ver, que aí esses pãozinhos que a gente faz na frigideira, dá pra fazer na airfryer também, fica com mais cara mesmo de pão. Mas, por enquanto, ainda não. Tô olhando aqui na internet, mas acho que eu acho que tá num valor bom, o frete pra cá fica muito mais alto. Mas, tô pesquisando aqui, assim que eu conseguir, eu vou comprar. Mas tem que tá num preço bom também, né? Vamos lá, água, eu tô conseguindo beber água, bastante água. Então, tá me dando muita sede. Tem dia que eu bebo aqui 4 litros de água, assim, brincando. Então, quanta água, eu não tô tendo dificuldade. Tá sendo muito, muito tranquilo. Resumindo, né? Durante a minha semana, foi isso. Agora, se deu diferença ou não, porque eu acho que é isso que vocês estão querendo saber. Se tá valendo a pena pra mim, né? Passar por tudo isso, passar por essa mudança ou não. Então, tem uma semana, exatamente, que eu tô seguindo certinho, mais voltada aqui mesmo pra low carb, né? Porque na outra semana eu fiz, mas foi mais voltada pra reeducação alimentar. Eu acho que só dois dias que eu fiz uma low carb. Essa semana que eu tô fazendo mesmo a maior parte do tempo, né? De low carb e alguma outra coisinha ali que não é low carb. Mas, em uma semana, então, eu me pesei, tá? Eu dei um quilo de diferença. Eu fiquei bem satisfeita, porque no mês passado, em 30 dias, eu perdi 400 gramas. Então, em uma semana, já deu um quilo. Pra mim, tá valendo a pena, tá? Compensando. Então, a partir de segunda-feira, como eu já tinha falado com vocês, a partir de segunda-feira, eu vou pegar firme nos exercícios. Então, eu quero fazer de segunda a sábado exercício todos os dias, né? Se não der pra fazer o treino que eu faço com o personal, que é ali 40, 50 minutos, se eu ver que eu não consigo fazer isso, eu vou fazer os treinos que eu já tenho gravado. Ou algum outro treino, né? Do queima diária ou do YouTube aqui. Mas eu vou fazer todos os dias. Então, isso é um compromisso comigo mesmo e com vocês também, né? Pra ver se potencializa mais esses resultados. Porque também a gente precisa, né, que o peso abaixa. Porque não adianta. A gente vai falar, ah, é pela saúde, a qualidade de vida tá melhorando. Sim, isso a gente sabe. Mas se o peso na balança não abaixa, a gente acaba desanimando. Então, acho que todo mundo que tá nesse processo de emagrecimento é assim. Mas fala, não se baseia tanto na balança, não olha tanto a balança. Mas a gente quer ver a balança abaixando. Porque é isso que motiva a gente continuar firme, a seguir certinho a alimentação. Agora, se você muda toda a sua alimentação e o peso na balança não abaixa, aí dá aquela desanimada, aquela desmotivada. Oi, meu irmão. Tem que parar aqui pra atender os meninos, né? Mas como eu tava falando com vocês. Então, eu vou pegar firme nos exercícios, porque eu tenho certeza que vai abaixar esse peso. Aliás, certeza eu não tenho, né, gente? Mas eu espero que o peso abaixe. Porque a alimentação eu tô tentando ir o mais certinho possível. Então, eu vou pegar firme nos exercícios pra ver se o resultado vai. Porque eu preciso sair desses 90 aí de novo, pelo amor de Deus. Esse já tá passando dos limites já aqui também. Então, vou seguir certinho aqui a minha alimentação. Vou continuar firme na low carb, né? Na minha low carb aqui. E torcer pro resultado baixar, né? Gente, agora já são 5h40. Eu acabei nem almoçando. Nossa! Acabei nem almoçando. Também tomei café já era 10h e pouco, né? Quase 10h30. E o cuscuz, ele sustenta bastante. Então, como eu falei pra vocês, agora eu tô na fase de teste. Então, tô inventando aqui, ó. Uma tortinha de frango. Fiz um frango pra me almoçar. Acabei não almoçando. Então, aí eu desfiei o frango e usei aqui pra fazer uma tortinha. Agora, vamos ver se ficou boa. Que, ó. Bonito tá, né? Aqui por cima eu coloquei orégano e gergelim. Gergelim branco e gergelim preto. Agora deixa eu cortar. E aí eu mostro pra vocês como é que ficou por... Eu não usei o frango desfiado, né? Eu peguei os pedaços ali da sobrecoxa. E acabei desfiando mesmo na hora de colocar na torta. Então, ficou assim por dentro. E eu já separei aqui, ó. Dois pedacinhos, né? Duas fatias aqui pra mim poder lanchar. Ó. Aí aqui de recheio, né? Então, tem a sobrecoxa de frango. Desfiadinha, assim, grosseiramente. E uma colher de sopa de requeijão cremoso. Que eu espalhei na torta inteira. E de massa, claro. Que eu usei farinha de aveia. E coloquei um pouquinho de farinha de banana verde. Eu vou experimentar, se por acaso ficar gostoso. Aí eu vou anotar a receita e vou deixar aqui na tela pra vocês. Se ficar ruim, eu falo pra vocês que não ficou bom. Que não deu certo a minha invenção. Tá bom? Eu já deixo, porque eu sei que vocês ficam me pedindo pra gravar. E eu sou enrolada pra gravar de novo. Então, eu já vou deixar tudo aí na tela explicadinho pra vocês, tá? E na descrição do vídeo também. Então, acompanha aí direitinho. E vou colocar aqui agora o meu café, né? Que por enquanto eu não coloquei. Deixa eu pôr o meu cafezinho. Cafézinho da manhã de hoje, domingão, gente. Era pra ser uma panqueca de banana. Minha banana tá quase passando, sabe? Tá bem madurinha. E eu ia fazer uma panqueca. Só que aí eu acho que a massa rendeu muito. E o que que eu fiz? Resolvi colocar na airfryer. Aí virou assim, tipo um bolinho. Mas com a massinha de panqueca, ó. Tá vendo? Dá pra ver que ficou bem fofinho, né? Mas seria a mesma massinha de panqueca. Ou seja, um ovo, uma banana e uma colherzinha de aveia, tá? Aí, como eu resolvi colocar no forno, eu fui lá e coloquei um pedacinho de coco ralado. Misturei mais algumas coisinhas aqui. Um pouquinho de óleo de coco, fermento. Acredito eu que virou um bolinho. E aqui o meu café, o purinho, como diz as meninas, né? Então tá cafecoado com canela. Tá sem açúcar e sem adoçante. Olha, gente, como é que ficou por dentro. Ficou bom, né? Gostoso, eu tenho certeza que tá. Porque não tem erro, né? Nada com banana fica ruim. Gente, agora já são 4h10. Então eu vou direto pro lanche, tá? Peguei aqui, ó, uma fatia da torta de frango, né? Que eu fiz ontem. Com aveia. E aqui é esse mais molhadinho que fica aqui, gente. É por causa do requeijão cremoso. E aqui um pouquinho de café. Nossa, essa torta rendeu bastante. Os meninos já comeram. E ainda tem um pedaço aqui pra mim poder comer amanhã. Ou na janta, né? Vai que a noite me dá vontade. Aí eu repito a tortinha aqui também. Tá muito boa. Resolvi, gente. Fiz um whey mesmo, tá? Bati aqui no liquidificador. Hoje ele ficou bem cremoso. Bati na potência mais fraquinha, sabe? Deixei mais tempo. Ele ficou mais cremosinho. Eu até falei que talvez eu comesse um pedaço da torta. Mas como tô precisando repor aqui as proteínas. Então vamos de whey. Eu acho que essa vai ser a minha última refeição de hoje. Não sei se eu vou tomar um chazinho mais tarde. Eu acredito que não. Tá fazendo muito calor. Acho que vai ser só o whey mesmo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto